Música Mais de 7 mil agricultores familiares de 5 municípios da região nordeste que aderiram ao programa federal Garantia Safra vão receber os benefícios da Safra 2013-2014. O valor anual do benefício é de 850 reais. Os repassos financeiros serão feitos nas mesmas datas dos pagamentos dos benefícios sociais pela Caixa Econômica Federal. O Garantia Safra ajuda os agricultores familiares que residem em áreas em que ocorreram perdas de pelo menos metade da safra devido ao excesso de chuvas ou a seca. Entre as culturas contempladas estão a do arroz, do feijão, do milho e também do algodão, mandioca, entre outras. A autorização do pagamento do Garantia Safra e a lista dos municípios atendidos pelo programa estão publicadas na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União. De Brasília, Daniela Almeida. Música Música Música